Por que a gente proporciona o que a gente faz para o secretário? Olá, eu sou Renata Banhara, da capital de São Paulo. E é com muita alegria que eu participo desse programa. Secretário, quero lhe fazer uma pergunta. É necessário 30% de mulheres para fechar a chapa? Tenho um abraço a todos e aguardo a resposta. Olá, Renata, tudo bom? A Lei das Eleições, 9.504 de 97, determina que cada partido deve preencher um mínimo de 30% e um máximo de 70% para as candidaturas de cada sexo. Vemos, portanto, que a legislação busca promover um equilíbrio mínimo entre homens e mulheres e não exige apenas 30% para as candidaturas femininas. Vejamos um exemplo. Se um determinado município, o republicano, lançar 70% de mulheres, ele será obrigado a ter, no mínimo, 30% de homens ou vice-versa. Mas atenção! O partido que não conseguir registrar o percentual mínimo de 30% de candidaturas femininas, o número de candidatos homens precisa ser reduzido para atender a porcentagem mínima estabelecida por lei. E para finalizar, Renata, é bom lembrar que não existe mais coligação nas eleições proporcionais. Sendo assim, o partido deve lançar chapa pura, ou seja, sem outro partido para somar votos com ele. Um abraço e muito obrigado por ter participado desse quadro.